Sim, 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 mas peraí. Ô, Paty, o que vocês conversaram? É o seguinte, o Danilo sabe que a gente tem a fórmula de magnética, tá? Ele jogou o tempo todo, ele fez ameaças veladas durante a conversa e ele também tá sendo ameaçado. Os tais compradores deram uma prensa nele lá em São Paulo e ele voltou todo machucado. A Rebeca falou sobre isso, sobre a história dele ter sido... Ele ter inventado que foi assaltado. E o que você acertou com o Danilo? Bom, falei pra ele que não tinha ido atrás daquela pasta sozinha e que eu ia resolver junto com o Moacir o que fazer. Bom, pelo que eu entendi, a opção agora é pegar essa fórmula que tá nesse cofre e entregar pro Danilo. Ele vai passar pros compradores que são os caras da indústria de armas, é isso? É isso, exatamente. Ou entregar pro Jonathan. A gente pode entregar a fórmula pro Jonathan, só que a gente não vai ter paz. Da mesma maneira, porque os tais compradores não vão deixar a gente em paz. Nem a mim, nem o Moa. Até que enfim... Bom dia. Achei que eu tivesse que andar até a cozinha e fazer eu mesma o meu café da manhã. Sinceramente, eu estranhei muito aquele aviso lá no quadro da cozinha. Café na cama nesta casa não é usual. Nunca foi. Eu que tô estranhando a senhora aqui, dona Lia. Tava sumida, né? Achei que eu tinha me livrado da sua cara. O que houve? Eu estava de férias. A Marta e o Leonardo já foram pra empresa. Te perguntei? Agora vai, pode ir, pode ir. O representante do consórcio da área médica vem hoje, eu fico sabendo pela secretária? Ele vem pra retomar a parceria que ele tinha começado com a Clarice, no que diz respeito ao composto de magnésio. Mas o Jonathan fez algum progresso com essa pesquisa? Eu quero estar nessa reunião, mãe. Eu vou consultar o Jonathan se tudo bem você está. Só consultar o Jonathan. Não dá mais pra enrolar os caras. A gente precisa entregar essa fórmula pros compradores. Calma, o que aconteceu? Sabe o Baby? Aquele aluno do Ítalo, que era meu informante, que estava lá no meio dos duplês? Sim. Apareceu morto. Então a gente precisa pegar essa fórmula, tá com eles naquele galpão. Entendido? O que você está fazendo? Ligando pra Regina. A casa está caindo. Quê? Apagaram o Baby. Danilo está aqui. Tá. Não, o Cacá não deu notícia, não. Eu não sei se ele arranjou uma maneira de abrir aquele cofre. Por que você não passa esses arquivos pra rede? Abre direto no computador da sala de reuniões. Não, eu não quero esses arquivos na rede da empresa, né? Essa pesquisa é importante demais pra ficar passeando pelo cyberspaço. O computador do laboratório não é conectado à SG de propósito. Mas é só uma pequena parte da pesquisa, Jonathan. Falta muito pra completar. Mesmo assim. Bom, concluindo os resultados dos experimentos com o nosso composto de magnésio, diferente de outras ligas que já estão sendo usadas na medicina, como o Titânio, por exemplo, o nosso é mais barato, mais rápido, mais fácil de produzir. Ou seja, pode garantir um acesso de um maior número de pacientes beneficiados. A fórmula já está pronta pra se lançar no mercado? É porque a Clarice tinha me falado que a fórmula original tinha sido perdida, mas que ela estava pessoalmente empenhada em conseguir recuperar essa fórmula. Sim, sim. A recriação da fórmula já está em processo, doutor Evaristo. Eu tenho uma pergunta pro doutor e para os investidores que isso representa. Por que eu devo entregar essa fórmula pra você? Me convença. Leonardo, mas que pergunta é essa? Eu achei pertinente, sim, a pergunta do Leonardo. E eu quero responder. Eu ia gostar. Ai, ai, tira um prato comigo. Não, agora eu não posso, meninas. Tá na minha hora mesmo. O gol, o gol vem comigo. A Olivia tá te esperando, tá? E vocês pra sala. A professora Márcia tá na aula já, tá? As minhas namoradas passam um perrengue danado. Namoradas. É, as fãs odeiam quando eu tô com alguém. Até xingam a garota, coitada. Deve ser difícil tudo isso pra você, né? Mas vem cá, você tem certeza que não é perigoso? Perigoso sempre é. Ai, Lucas. Ai, Lucas, que bom que você veio, cara. Que bom que você veio. O que que tá acontecendo? Calma, calma, calma. Senta aí. O que foi? Você tá tremendo. Pesadeiro horroroso, horroroso. Foi tão real. Pesadeiro é assim mesmo, calma. Mexe com os fantasmas que a gente tem no inconsciente. Fantasma. Eu acredito em mim depois da morte, sabe? Eu acredito. Será que essa sua amiga não tá precisando de uma oração? Não, mas você tem razão. Eu vou fazer alguma coisa pra levar a luz pra ela, sabe? Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer qualquer coisa. Cara, porque se ela apareceu num sonho, é o mínimo, né? Eu tenho que fazer. Jesus amado, é pra mim? Ai, ajuda a colocar, vai. Não, se vira. Gente, eu nunca tive nada tão lindo na minha vida. Nem caro, tenho certeza. Isso aí custou uma fortuna. Tive que tirar dos meus rendimentos lá. Agora faz parte. Você tem ajudado pra caramba aí pra manter a identidade do Bob Wright. Agora eu vou te dizer uma coisa, ó, não usa isso aí na rua. Nem ônibus, essas coisas. Isso aí é caro. Isso é pra usar quando a gente for encontrar lá com os grafinos, com os bacanas, entendeu? Pô, Duarte? Hum? O que é que você faz com o dinheiro que você ganha? É... Coisa minha. Eu, hein? Ah, sei lá, Anitta. Eu tomei sem chão, sabe? Não sei o que fazer. É uma parada muito estranha. Olha, Lucas, a Jéssica, ela é uma menina muito boa. Cara, me ajudou aí numa situação minha muito difícil. Sei não, acho... Não sei se... Será que ela tá te enganando? Acho que não. A mim? Não, não. A mim, não. Tenho certeza, mas ela pode estar enganando outras pessoas. Quem sabe ela mesma não te conta o que tá te incomodando? Fica cheio de caraminhola na cabeça, não, moleque. Fala as coisas. Vou fazer o que você disse, então. vou conversar com a Jéssica, tá bom? Beijo, meu amor. Tchau, gatinho. Vai com Deus, hein? Beijo. E aí, Léo. Vim o mais rápido que eu pude. O que tá acontecendo? O Danilo. Tá na minha sala. Você fala com ele, por favor? Tem que dar uma saída. O Léo entrou nessa reunião. Danilo, você sabe que a gente não pode contar totalmente com o Léo, né? Que de vez em quando ele sai de órbita. Olha só, Regina. Se por acaso você e o seu amigo do play conseguirem essa fórmula pra mim, eu prometo uma bolada pra você muito grande. E o Léo nem precisa ficar sabendo disso. Esse é o estímulo que eu tava precisando. Entra, entra. Vai. Olha, Cacá. Tô me arriscando vindo aqui, hein? Se meu noivo fica sabendo... Ô, Regininha, Regininha, você me tira da cabeça, sabe? Me tira do sério. Eu já tava sem esperança de você me dar uma condição. Mas eu não ia dar mesmo, né? É que essa história de lugar proibido, sabe? E você tá com a chave da sala? Porque se for pra subir no telhado como da outra vez, eu tô fora, tá? Ó, ó, ó. Peguei as coisas do Ítalo. E a senha do cofre? Ó, peguei o contrato da firma. Deve ter alguma coisa sobre a senha aqui. Deve? Você não tem certeza, não? Não, não, Regininha, eu vou conseguir, prometo, tá? Tá bom, vai. Vai, vamos logo. Jéssica. Oi, Lucas. E aí, tudo bem, gatinho? O que foi? Jéssica, esse teu namorado ricaço é o Duarte? O cara não é o Duarte. Jéssica, não mente pra mim, tá? Eu vi. Tavam vocês dois lá, sentados no restaurante com um casal de amigos. Um lugar bem chique, né, inclusive? Com certeza você viu de longe e se confundiu, tá? Como é que eu e o Duarte íamos pra um lugar fino assim? Jéssica, era você. Eu vi. Eu te segui. Lucas, isso é um absurdo, um abuso. Jéssica, eu queria saber quem era esse teu amigo rico. Tá, eu vi que era o Duarte. Viajou. Como é que o Duarte ia me levar pra um restaurante caro? Não sei. Aí é você quem tem que me explicar, né? Fala, Jéssica. No que você e o Duarte estão metidos? Eu tô solteira assim, mas você tá comprometido. Se eu não tivesse... Se eu não tivesse o quê? Se eu não tivesse o quê? Fala. Você sabe que eu tô com o André assim, mas você sabe muito bem que eu amo. Você sabe. Você tá proibido de falar isso de novo, tá? Ainda mais agora, com a família aumentando. Ah, você tá querendo dizer do filete novo, é isso? Claro. Por quê? Você acha pouco? Atenção. Silêncio no estúdio. Galera, vamos rodar, hein? Eu nem sei se vai rolar isso, filhote. O quê? Como assim? Você... Você não vai ter coragem de fazer isso. Você não vai querer que a Andréa... Desista da ideia? Claro, né? Que isso? Imagina. Você sempre foi um paizão, Moacir. Você não tá pensando em... Peraí, 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 Pátia. Calma aí, calma, calma. Tem alguma coisa... Você não tá pensando, na verdade, que eu... Porra. A Andréa não tá grávida! Mas é o novo filhote. O novo filhote... O novo filhote é o cachorro! E... Corta! Fochou! É um cachorro? É um cachorro! É um cachorro! Eu não vi Leonardo desde a última reunião que tivemos, logo mais cedo. O Leonardo, ele já saiu tem um bom tempo. Mas ele disse pra onde ir? Não exatamente. Mas ele falou uma coisa estranha. Estranha? Estranha como? Ele disse que precisava falar com a dona Clarice. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, Clarice. Não sei que resposta que eu podia ter de você. Nem vi você me ajudava. Acho que por você ser mais velha que eu, eu... Eu admirar tanto você, eu sempre esperei pelas suas respostas pra tudo, né? Geralmente pra dizer que eu tava errado, que eu não sabia fazer alguma coisa. Por que que eu achei que ia ser tão fácil sem você, Clarice? E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like no vídeo, aproveita, já deixa o gostei aí, já se inscreve, ok? Um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!